Oooooopa fala, tudo tranquilo? Roma! O nome do jogo é Neo, vamos detonar esse jogão Que é jogão, hein? Lançado lá em 2017, eu tô aqui na versão do PC Nesse primeiro vídeo vamos fazer a tour de Londres E eu vou, mas eu vou pular todas as cutscenes iniciais, tá? A partir do jogo mesmo, quando a gente entra nas regiões Aí sim eu vou deixar as cutscenes das missões principais Então, vamos dar um novo jogo aqui e vamos partir lá pra tour de Londres Abril de 1598 Torre de Londres, Inglaterra Vamos escapar da prisão aqui É no soco Primeira missão do jogo, ela é mais... produtória mesmo A gente não tem acesso... A mecânica nenhuma de gameplay É bem secão mesmo Vou colocar aqui a espada Não tem árvore de habilidade, não tem pulso de ki Não tem bodega nenhuma É bem seco o combate O que você está fazendo? Eu acho que você é um homem que vai deixar aqui Correndo por aqui, porque tem algumas coisinhas para explorar, mas é meio tutorial isso aqui, então eu passo meio correndo. Nesse vídeo vamos fazer alguma exploraçãozinha, para deixar registrado aí. Mas, tem muita necessidade não. Casaco. Vamos nas costas, o bom é acertar nas costas, nas costas dá mais dano, então é sempre tentando ir para trás do inimigo. A defesa também do jogo é muito útil, então não fique com medo de usar, só porque é uma espadinha. Defende. Vai gastar o que lá em cima, mas defende. Tentei ir para trás e tomei uma borrachada. Vamos botar o remedinho ali. Botar o remedinho ali, né? Aqui. Isso aí, foi para trás. Não pegou nas costas ainda do rapaz. Dá mais dano quando pega nas costas. Calça. Vamos colocar a calça aqui. Vamos botar a calça aqui. Subindo. No checkpoint. Ahn... Eu não vou fazer agora, porque se você fizer o pont de controle aí vai... Os bichos nascem tudo de novo. Vamos primeiro dar a volta e abrir o atalho, porque tem um atalho logo no frente. Vai dar mais dano quando você bate nas copas. Machado de batalha, é uma outra arma que tem aqui. Nessa missão. Também tem a lança. A lança bem aqui encontra uma. Tem esse atalho aqui para abrir. Vai dar de cara com o checkpoint ali. Vamos continuar subindo. Tomar um remedinho, né? Tá faltando... Braço e cabeça ali para poder... Completar a armadura. Chapéu. Vamos colocar o chapéuzinho. Daí. Dá para bisbilhotar ali, né? Os dois falando. Não. Vamos lá! Se você quiser saber mais o que está acontecendo, na história do jogo. E esse camarada aí é um dos... Dos vilões. E a luva. É o que estava faltando. A luva. Eu não estou olhando muito os atributos ali, as propriedades. Vou falar isso com mais detalhes. Quando a gente tiver acesso ao jogo mesmo, né? As habilidades. Ao pulso de Ki e... Enfim. Enfim. Não. Não. Um grande pela culpa. Jogarão! Um antigo. Um antigo. C МУЗЫКА Até chover. Tem que tentar fazer o checkpoint ali. Um antigo. 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 Não vai ter muita variedade de golpes Usa a defesa caiu uma outra espada bastarda ali melhor já já eu vou voltar para a espada o que eu faço é isso aí eu vou eu subo a defesa mostrar aqui na maioria das vezes o que eu faço é isso eu subo a defesa e espero o bicho atacar então ele dá alguma abertura a batem na carroça é isso aí eu vou para trás dele bato a espada bastarda caiu ali é melhor vamos usar ela as três armas que você vai encontrar aqui no nesse tutorial nessa primeira missão é justamente o machado a lança e essa espada bastarda chega chegando dois caminhos e tem ainda ali para por baixo direto ali e por aqui tem dois nights dá para separar esses dois nights a bosta vamo ali por baixo primeiro que vai dar no mesmo no mesmo destino no mesmo lugar e essa caia aí se tem alguma coisa de baixo tanto tempo que eu não passo para essas bandas aqui olha abrindo a porta aqui dá até para evitar os nights na verdade que seria o o o o mais fácil a se fazer atrás o o o o o o Mas cara, com toda a sinceridade, honestidade brutal... Precisa muito não, viu? Esses aí são mais perigosos, tem que tomar cuidado. Faz aquele mesmo esquema que eu falei. Puxa a defesa, ó. Na hora que ele for atacar, sempre tenta ir para trás. Pra gente ficar com um ativo. Ah, olha! Olha aí, olha! Aceitou uma pancada! Machuca lá, caceta. Tem um rapaz ali, ó. Boa, tem que matar rápido pra poder pegar o atiro, mas... Ó, pode defender, tá vendo? Só vai consumir o tiro. Claro, dependendo da pancada, né? Se você der uma pancada muito forte, vai consumir mais ki. Nesse mapa também, tem dois conjuntos de armadura. Um é esse guarda da Torre de Londres, que tá usando aqui, né? Tá completinho. E o outro é essa armadura de placas aí, ó. Só que ela é mais pesada. Lá em cima tem o peso do equipamento. Repara que tá azul. E se eu colocar esse álbum fechado aqui, vai pra ver. Isso tem influência. Isso influencia bastante, na verdade. Mas eu deixo pra falar sobre isso aí, quando a gente tiver acesso ao resto do jogo, né? O pujiki, as habilidades e tudo mais. Aqui, tem dois knights aqui. Não sei se dá pra puxar e separar esses dois aqui. Eu vou atirar um pé e sair correndo. Nesse vai vir só um. Não, vem os dois, ó. Nem vale a pena brigar, então. Se vier só os dois, nem vale a pena brigar. Opa! Deu pra separar, deu pra separar. Aí vale a pena. Vem pra cá, vem pra cá. Tá brigando com os dois é complicado. Aí. Aí. Dá pra ir lá matar o outro, né? Bastante dano nas costas. No caso daqueles outros dois knights que ficam ali na porta que eu mostrei, é a mesma estratégia. Você joga a pedra e sai correndo. Aí. Aí. É o Manopoulos. Vou até colocar aqui pra mostrar. É o outro. É o outro set, ó. Peitoral. Manopoulos. O shot vai ficar pesado. O que acontece ali, dá pra perceber já que tem uma diferença. Você. Quanto mais pesado você tá, mais você consome o Ki ali em cima. E mais demora pra o Ki regenerar também. Então tem impacto bem direto. Mas em compensação você fica mais. Com a defesa maior, né? Vamos ver aqui quantos hits eu vou conseguir entregar nesse cara aqui. Ixi. Já acabou lá o Ki lá em cima, ó. Gasta bem mais Ki quando você tá pesado. Aí, ó. Mas reduz bastante o dano. A gente não só 300. Geralmente tira 500. Uma corretária dessa aí. Olha aqui o Ki vai pra vala mesmo. Eita. Eu sou o cara que eu prefiro mais agilidade, viu? Mais agilidade do que essa defesa aí. Vou mudar só pra poder mostrar a diferença. Como é bruta. No caso ali. Do peso, né? Vamos colocar um 7. Opa. Um 7 mais rápido. Opa. 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 Paz foi o que inteiro. Olha lá. Dá uma diferençazinha. E também influencia outras coisas também. A gente vai falando depois. Subindo ali já é a luta de chefe. Mas ainda temos aqui coisa. Aqui em cima. Aqui. A gente vai esperar por nada? Eu tenho que fazer algo. É o tutorial para você dar ataque por cima. Ficou faltando tipo lá embaixo. Tem um tipo um porão. Aqui tem algumas coisas aqui. Usando monstros como esse para lutar guerras. Sim. Estranho quando o inimigo está morto e nos ajuda. Tem um tipo de espalhado. Tem um tipo de espalhado. Oh meu Deus. Ele queria matar o inimigo. O inimigo está morto. Agora vamos para o chefe. Eu fiz o checkpoint e nem fiz. Quer dizer, eu nem me lembro. Aí eu vou fazer. Os inimigos lá em cima vão reaparecer. Mas são só dois. Vou fazer de precaução aqui que eu não me lembro. Ah, eu vou refazer a luta com o rapaz aqui. Olha lá. Um de kick ainda sobrou. Mas assim, tem forma de você controlar isso aqui. Dá para você usar uma armadura um pouco mais pesada. Para ter mais defesa. E meios que você tem para poder controlar. Eu quis administrar melhor. Vamos para o chefe. Não, não é tão importante. Está em duas fases essa chéfa. Tem essa primeira fase. Depois tem uma segunda fase. Eu vou tirar as cutscenes, tá. Deixar as cutscenes só a partir do próximo rumo. Segunda fase, ele virou o Yokai mega cabuloso. Vou dar duas porradas e sair, para não tomar na cara. Luta de paciência. Não acertamos uma marretada dessa aí. Está de boa! Excelente! Agora usa... O espírito guardião. Depois da cutscene, a gente entra aqui numa tela para poder fazer essa leção de arma. A arma inicial. Sinceramente, coloca a que você acha mais legal, sacou? Eu acho que a mais equilibrada, assim... A melhor para você pegar a manha é a katana, cara. Sem dúvida nenhuma. Tem consumo de estamina bom, tem as habilidades boas no começo. Com certeza, acho que para iniciante a katana vai ser a mais interessante. Mas as outras são todas muito boas, cara. Katana dupla, lança, machado. Kusarigama é apelona pra caceta. Você pode também usar uma Kusarigama. A Odashi e a Tonfa aqui são armas de DLC. Então não é todo mundo que vai ter acesso a essas duas armas aqui. Vou começar com uma que é bem... Acho que não é muito popular. Machado. Machado não é muito popular. Você pode escolher uma segunda opção de arma. Vou colocar aqui, ó. Corpo. A lança. Já o Espirito Guardião, que é a próxima entrada aqui. Sem dúvida nenhuma, para quem está pegando o jogo agora, é o Tubarão. Porque o Tubarão vai mostrar para você no minimapa onde os inimigos estão. E, cara, é sensacional, né? Para quem está começando a jogar. Para quem não sabe onde é que os inimigos estão. É só olhar no minimapa que vai aparecer o pontinho vermelho. Tem um inimigo ali na frente. Aí você já sabe. Então, sim. Disparado o melhor para iniciar o Tubarão. Eu vou colocar ele aqui. Então, ficou ali os bônus de atributos. Energia, corpo e espírito. A arma 1, arma 2. E o Espirito Guardião. Sim. Cara, o tutorial, isso aqui, cara. Eu recomendo fortemente que você faça esse tutorial. Para você pegar o negócio da mudança de postura e o pulso de Ki. Limpar a poluição Yokai e esse tipo de coisa. Então, recomendo fortemente. No meu caso aqui, eu vou pular. Mas, vai aí. Se você não conhece o jogo. Faça o tutorial. Tipo 5, His Exactedoria Pois vai pegar uma foto ! Eu tenho tudo. Então, eu vou mostrar. Fala muito senhora que vou deixar o benefício. Bem, para sempre. Um campeonato pioraram o que vai acontecer. Mas lançou como esta de todos. Quando espera do magnífico do guarda. Então foram dois anos, né? Não me lembro agora, 12 anos, não lembro agora. Não me lembro ali as datas, mas chegamos. Essa daqui é a segunda missão do jogo e a primeira da região. Jogando de vídeo em regiões. Eu vou fazer a oração aqui, fazer o checkpoint. E esse vídeo fica por aqui. Essa missão a gente, ó, já tem, já libera uma cacetada de coisa. Habilidade, level up, o pulso de Ki, muita coisa mesmo. No próximo vídeo a gente faz, porque essa é uma missão bem grande. E não vai dar pra emendar aqui. Deixe seu comentário, dúvidas, sugestão, crítica. E a gente se fala na próxima. Um abração, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho